Senhoras e senhores, conheçam o meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Filmes dedicados a um público mais adolescente, até infanto-juvenil, e que também funciona para um público jovem, jovem adultos, tendem a apresentar características bem marcantes e facilmente reconhecíveis. Projeto X é um desses filmes onde a gente percebe, logo de imediato, que a ideia é deixar empolgado um público dessa faixa etária, que está ali passando pela puberdade, atravessando a adolescência. Isso porque não só os personagens são adolescentes, e todo o contexto remete a essa fase, como o colégio, o bullying, a vontade de experienciar coisas que, teoricamente, devem acontecer nessa fase para você ser considerado digno, para você ser aceito e se aceitar, como, por exemplo, fazer sexo, e ir a festas. Projeto X é basicamente sobre isso. Tanto que a história não é exatamente uma história, é mais um pretexto para a gente poder ver esses três personagens, principalmente através das lentes de um quarto, que é bem esquisito e que fica a maior parte do tempo atrás das câmeras, lembrando que o filme é um found footage, ou seja, um falso documentário. Temos Thomas, Costa e JB, que são esses três amigos principais que a gente vê o tempo inteiro, e o outro que é basicamente um cinegrafista em tempo integral, ele não larga a câmera por nada nesse filme. Tem momentos, passagens, onde outros personagens carregam a câmera. Mas é só uma forma de enfatizar que o tempo todo, o filme vai ser filmado por uma câmera caseira, ou seja, aquelas de mão, vai ter algumas situações onde ela vai ser trêmula, onde vai tampar alguma informação crucial, onde vai ter closes desconfortáveis. Tudo isso para dar aquela sensação de verossimilhança, como se realmente fosse uma pessoa qualquer, um cinegrafista amador, registrando todas as passagens. E ainda sobre esse quarto integrante, que é um completo mistério, a gente só tem um momento onde ele aparece de fato e a gente vê que ele se veste de forma bem distoante, se comparado aos seus amigos, ao trio principal. Tudo que a gente sabe sobre ele é que ele é bem calado, os pais dos personagens ali, dos principais, não conhecem ele, ou seja, provavelmente ele é um personagem que se aproximou do trio de amigos. Recentemente, fica subentendido que esses três têm uma amizade há muito tempo, e esse quarto provavelmente é o mais novo. Além disso, fica também subentendido que ele tem alguma relação com o desaparecimento dos pais, e possivelmente algo mais macabro envolvendo eles. Mas isso é só introduzido como algo cômico. Tudo bem que ressalta essa atmosfera meio gótica do personagem, evidenciada pela sua caracterização, mas não é levada a sério. É uma piada pontual que não te faz rir, mas você entende o propósito dela. E como eu fiz questão de deixar claro logo no começo, a história de Projeto X não é exatamente uma história, porque tudo que a gente tem é um pretexto para mostrar uma grande festa, uma festa fora de controle. O objetivo desses amigos, principalmente do Costa, é dar a maior festa que os seus colegas de escola já viram, porque o seu intuito é ficar popular. Ele quer, junto de seus outros dois amigos, sair do anonimato. Isso que é um objetivo até comum em filmes americanos sobre adolescentes que buscam a popularidade porque estão cansados de serem isolados, sofrerem bullying, ofensas e não conseguirem ter encontros, sair com garotas. Então na visão deles, principalmente dado o personagem Costa, que é o mais maluco e fora da realidade, dar uma festa que seja memorável vai ajudá-los a conseguir reconhecimento dentro do colégio. Mas a festa não é gratuita, digamos assim. É aniversário do Thomas e para comemorar, ele decide fazer uma pequena confraternização. Claro que o Costa faz a cabeça dele para poder deixar mais pessoas entrarem. Os pais do Thomas foram viajar e por isso eles têm o lugar perfeito, ideal para poder dar uma festa imensa. Só que claro, o Thomas não quer, não só porque ele é introspectivo e não sabe socializar direito, mas também porque seus pais com certeza o matariam caso algo fugisse do controle. Caso a casa ficasse bagunçada, os móveis fossem destruídos, objetos de decoração fossem quebrados, enfim. Thomas é esse sujeito mais receoso, que tem mais medo das consequências, não consegue se soltar direito, enquanto o Costa faz esse contraponto. Ele é um sujeito muito mais libertino, que não pensa dois segundos no futuro. Ele vive o momento e aproveita como se fosse seu último dia. Já o JB é um sujeito mais avulso. Ele está ali para completar esse trio, mas não tem um papel significativo. Tem algumas passagens onde serve de alívio cômico, fazem muitas piadas em relação ao peso dele, inclusive o Costa pega bastante no seu pé, mas, de modo geral, os que são mais desenvolvidos são o Thomas, que é o protagonista e talvez o mais identificável, porque o Costa já é esse sujeito mais exagerado, mais louco, que rouba de um traficante simplesmente porque é engraçado, porque vai ser divertido. Enquanto o JB, novamente, é avulso. Ele não tem tanta importância, não tem um arco que faz a narrativa andar para frente. Mas o Thomas começa como esse sujeito introspectivo, que tem poucos amigos além desses dois que ajudam ele na festa. Até sua relação mesmo com os pais não é muito saudável, parece que eles são um pouco distantes e não conseguem entender o garoto, as suas demandas e necessidades. A sua única outra amiga entende-se que ele gosta dela mais do que aparenta. Obviamente ele não consegue demonstrar, muito menos falar sobre isso, mas, a princípio, parece que ela corresponde. Na festa, a gente vê que, é verdade isso, ambos se gostam mais. Embora a menina fosse muito mais desenvolta e tivesse muito mais destreza social, capaz de conversar, de falar, de se expressar melhor do que o Thomas, ela também não conseguia falar sobre seus sentimentos, provavelmente pelo medo de não ser correspondida. Ou seja, o Thomas é esse personagem que o espectador consegue se aproximar mais porque ele é muito mais humano no sentido de ter problemas, conflitos e inseguranças mais palpáveis. À medida que acontece a exibição, ele vai evoluindo, vai deixando algumas coisas de lado para conseguir aproveitar o que está acontecendo, afinal, a festa realmente é um sucesso, dando até vontade de participar de tudo aquilo, porque o tempo todo ele estava se segurando, estava preso. Ele simplesmente não conseguia aceitar o que estava acontecendo para conseguir se divertir. Estava sempre pensando nos seus pais, no que as pessoas estavam fazendo, na bagunça que estava acontecendo na sua casa. Mas no final do filme, principalmente, depois de tudo o que aconteceu, da repercussão que a sua festa teve, ele parece um personagem muito mais disposto a conviver, a socializar, a se divertir de verdade, do que o sujeito que começou o filme. Por isso eu digo que o Thomas é um personagem mais identificável, porque ele passa por mudanças, apresenta características que muitas pessoas provavelmente têm, inseguranças, incertezas, mas ele evolui. É lógico que a gente não pode esperar muito de um filme feito para agradar adolescentes, em sua maioria. Inclusive, nudez não falta justamente para conseguir a atenção desse público. Mas, na medida do possível, existe um desenvolvimento, um amadurecimento desse personagem, especificamente dele, porque lógico, o Costa e o JB simplesmente não contam. São só alivios cômicos exagerados e absurdos. Em contrapartida, falando sobre o que é de fato importante e o que chama mais atenção em Projeto X, a festa realmente é empolgante. Ela tem até uma sensação de aventura, porque a gente acompanha ela gradativamente aumentando em público. Começa como algo já um pouco preocupante, porque aparecem muito mais pessoas do que a gente como espectador esperava, inclusive o Thomas também. Como eu disse antes, era para ser uma pequena confraternização, mas o Costa fez o favor de divulgar em tudo o que era canto, até em jornais ele falou sobre a festa, e simplesmente não para de chegar a gente. Chega um momento em que, não só o quintal e em volta da casa fica lotada, como dentro também fica até inviável de se locomover, devido à aglomeração. Além da festa em si, outra coisa que é importante e que é enfatizada durante todo o filme é a música, obviamente eletrônicas feitas para o público dançar e para o espectador se sentir imerso naquele ambiente, e a comédia. Existem bastante alívios cômicos, inclusive um que chama a atenção é um envolvendo um anão, aparentemente uma festa para estar completa precisa de um anão nela, esse que aparece quase que do nada, e por algum motivo está irado, está com raiva de todo mundo, colocam ele dentro de um forno, e quando ele sai, está com muito mais ódio do que antes, descompreensivamente e sai batendo nas genitálias de todo mundo que vê pela frente. Curiosamente, as pessoas percebem o que ele está fazendo, mas não tomam a atitude de sair da frente quando ele prepara o golpe, e por mais que ele seja pequeno, não é difícil vê-lo chegando. Por fim, Projeto X é um filme baseado em eventos reais, claro que tudo é muito mais dramatizado, exagerado e aumentado no filme, até para criar essa sensação de algo tão divertido que você, espectador, deseja fazer parte, obviamente se referindo a um público que já é predisposto a gostar e a participar de festas em geral, e que gostam do tipo de música, do tipo de ambiente. A comédia e até o micro-romance que existe é feito para garantir a atenção do espectador, do público-alvo, melhor dizendo, e o final, por mais que exalte e mostre as consequências, incêndio, destruição, carro afogado e um prejuízo de milhares de dólares, acaba glorificando toda a festa que aconteceu, porque os personagens conseguem o que queriam, na verdade o Costa consegue o que queria, eles ficam populares, todo mundo do colégio cumprimenta e olha para os três amigos, de forma até fascinada, porque realmente a festa foi incrível, por mais que tenham acontecido todas essas loucuras, como os policiais aparecendo, o incêndio na vizinhança e as meninas nadando nuas, porque aparentemente era regra entrar na piscina sem roupa, tudo isso contribuiu para tornar aquele evento em algo realmente histórico. Muito obrigado por ter chegado até aqui, imagino que de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso eu peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez, possam te interessar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.